Beleza, Rafa é na área, eu sou de Kids WC, Infestation e com o mano Rafa, e aí Rafa? E aí, bora galera, beleza? Galera, antes de mais nada eu vou falando aqui, pá, esse é o segundo vídeo, se você não assistiu o primeiro, assistiu o primeiro E também, passa o canal do Rafa aí, qual que é o canal, Rafa? O canal é... Putadeus Online Sacanagem, galera, não procure isso não Que merda Caraca, de sempre, Rafa, let's guess, pois Ou, se preferir, clique aí no link que está lá na descrição do vídeo para ir direto para o canal do Rafa Chega lá, se inscreve e acompanha os vídeos dele também, valeu Que mano, eu estava pensando, que engraçado, né? Lembra no começo, cara, posso começar? Não, comece aí, fica à vontade Pô, mas... É que eu tenho meio vergonha, cara Tenho meio vergonha de falar assim, um bordão aí, né? Não, mas fica... Não, mas fica à sua, cara, a hora que você quiser começar, você começar Não, tá bom, peraí Rafa Rafa Aí hoje em dia começa a gravar, nem avisa que vai gravar É, uma coisa, pessoal, que é horrível, é confiança Você não pode dar confiança para esses malucos Aí você deu confiança e fodeu Hoje em dia chegou a parada aqui Fala, galerinha, beleza? Fala, isso aí Tá com o jogo aberto, hein, Veador? Tá com o jogo aberto Eu tô com o Spritberto Mano, tomara que a gente não esteja à noite no mapa Porque eu olhei o vídeo, o primeiro vídeo ficou zoado na parte da noite Caraca, porque você é bucha, caraca Só o seu mental brightness, dá pra ver muito bem, não fica... É tipo... Mas o... Mas daí ele fica horrível pra mim Não, fica meio zoado, mas é só questão de se acostumar algo Diminui o brilho um pouco da sua televisão E aumenta o brightness do jogo Tá, eu dei... Não, não, eu dei uma mexida aqui Vamos em Play, Oficial Server Tá, vai no Russo lá de novo Não pode clicar em KickJoin, né? Tá, o que você quer fazer hoje? Pegar um mais vazio de novo e tentar arrecadar mais uma munição Isso Não, vamos pegar um metiano Nem muita gente, nem pouca gente, tá ligado? Tá, hoje tá meio vazio, tá meio estranho isso aqui O meu Oficial Server Você clica em Rússia Já tá no Rússia Tá, vai no... Ser... é... Eu acho que podia ter uma... Uma... sei lá, uma tela mais massa, alguma coisa de sim Não sei, mano, tá ligado? Tipo... tipo... Tipo telas como o do FIFA Que são telas interativas É, né? Pode ser... podia ser mesmo Você tá... tá me ouvindo bem assim? Tô, tô te ouvindo Assim não, né? Não Assim tá? Assim tá Tá, então beleza Que eu tô posicionando aqui o... O microfone Microfone Microwave Tomando um chá Tá muito calor aí, cara Porra, cara Porra, cara Deve tá... Deixa eu ver Cadê o meu celular aqui Cadê? Sumiu Ah, tá aqui No Rio de Janeiro X Caraca, tá fazendo 30 graus Nossa Que gostoso Nossa, tá muito calor, velho Acho que aqui tá uns... Acho que aqui tá uns 20... É porque é 7h40 da noite Nossa, mano Acho que aqui tá uns... 26... Não 24, 25 graus É, tá calor da mesma forma, né? Nossa Tá muito calor aqui, mano Eu tô... Quase gravando pelado aqui Ainda bem que você não bota... Não, tô zoando, cara Tô de moletom Tô de... É... Tá de moletom Tô zoando, cara Tô de... Camiseta Nossa Camiseta Ó, tem a possibilidade Da gente nascer junto Então não sai atirando Todo mundo que você vê por aí Pô, não é esse aqui, hein? Ah, que mentira Você já nasceu Pera, não Você tá aqui também, porra Pera Não... Não atire em nada, hein? Pronto Estou aqui De noite, puta merda Tá, deixa eu te mandar logo O invite Estou aí te vendo Ainda bem que tem poucas pessoas Aonde você vê o horário? Esqui Vai ter lá 28 de outubro 2052 9 da noite Nossa Vai ficar noite de novo, cara Vai Não, mas qualquer coisa A gente dá uma parada E espera ficar dia Só 30 minutos É meia hora, né? Ah 30 minutos é meia hora Só pra te avisar Obrigado pelo aviso, cara Nada Opa Opa, que isso aqui? Ah, Kruger Eu sei que era uma sniper já Tá bom Você vê que é engraçado Que esse cara não consegue Nem subir um meio fio, né? É, né? É É É isso aí Ei, pequeno Sun Porra, bola de Kruger Não vá para muito longe Eu corri para escolher Ah, eu tô gravando, cara Tô gravando já É, eu percebi Quando você falou Fala a galerinha Beleza e tal E tudo mais Não, vamos aí Que ainda tá claro Não sei se a gente Para por aqui, tá ligado? Não, é Espera ficar mais de noite Se ver que o bagulho vai ficar louco A gente dá uma pausa Você tem um binocrão aí, né? Tem um binóculos Vamos ali naquela construção ali, ó Essa aqui de frente? É aí onde você tá indo Deixa eu fazer o seguinte Puxar aqui, pá, beleza Puxar aqui, pá Isso aqui é lá E tudo mais Olha O boneco não sobe o mefi E quando sobe Bate de cabeça na placa Na praqueta Nossa, não tem nada Parece que passou alguém aqui, hein? Pode ser, né? Pô, geralmente tem coisa por aqui Já deu uma escurecida, hein? Deu do nada, né? Tava de dia ainda Sim, sim, sim Queria te dizer não Mas pode ter que ir perto Opa Foi Então zumbi Agrado aí Ah, não Era só um mato Balançando Me desculpe Então você acha melhor A gente voltar Quando tiver dia? É, por mim Tudo bem Então beleza Então quando tiver dia A gente volta aí, galera Tá ficando noite aqui E é nóis Então voltamos daqui a pouco E fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 aquela parada na conta deixa ela guardada pra quando você tiver no pvp usar tudo aí depois você bota ela só pra tentar finalizar, tentar correr atrás, olha eu tô voltando aí hein. Nossa, tem uma flicada do nada aqui do meu lado você aqui mano, pô meu baguinho de água tá no vermelho, vermelho, bebe água, eu só tenho água de coco aqui, não bebe, bebe água, ele enche tudo, 100% mesmo, ele enche tudo, depende de quando tu tá no vermelho que às vezes passa do vermelho começa a te dar dama e tal, tá eu vou tomar ela aqui então, encheu tudo, vamos atrás de água então que eu, eu até tenho suco aqui, eu acho que tem suco, tem, tá mas vamos lá, vamos lá, agora se a gente, a gente consegue pegar mais alguma coisa, beleza, tem uma P90 entrupada aqui no chão, tem, ah deve tá sem bala, deixa eu ver, ó só tem mais um player fora a gente, e se esse player estiver na nossa cidade eu vou ficar muito puto. É tropei essa P90 aqui, vamo embora. Vamo. Já voltamos aqui, já estamos na gravação hein, tem, já tá dia na bagulha. Beleza. Na bagulha. Na bagulha. Na bagulha. Olha só, tem um motel ali. Ah, depois a gente vai passar lá. Sem pagar uma coca. O que que é esse ointment aqui? É uma parede de comer, tipo salgadinho, tá ligado? Bom, vou pegar. Ah, é você aqui mano, quase deu um tiro. Passou algum player aqui né, se deixou essa proteção aqui? É, mas assim, enquanto o server não reiniciar a proteção fica, tá ligado? Entendi. O cara pode ter passado aqui, e hoje de manhã né. Pô, até que tem bastante casa aqui mano. É. É bom exatamente pra fazer um loot maneiro, apesar que essa casa aqui tá fechada. Passouica. Questar mais tempo? LSlo, beleza? Eles vão me apesar de não desenhar o braço! Eles vão me derremating minha mãe, e isso tá ligado, eu gento. É, enfim, ela ogre da cor. Band-Aids. Band-Aids. Um bala de corpio Uma lápide aqui dentro Esse gritinho que ele dá quando ele tá pulando Não é Muito zoado Mas tipo não é Ouvível pra quem tá perto de você Ah, você não ouve? Ah, que paia Tinha que ouvir o gritinho, cara Seria bom pra ver se tem play perto, né, que eu não acho Esse cara tá pulando de gêmeo de zumbi Não sobrou? Tá paninha aqui da hora Sério, a katana é a melhor dos... Das milis, tá ligado? Standard Mozin Bala de Mozin Você pegou Mozin, não? Sim Então... Aí, aí eu vou, tchau aqui A gente passou por bala dela ainda agora Ah, não, acho que eu não peguei Mozin Não Eu peguei aquele Mozberry Ah, tá Então eu vou jogar A gente vai jogar o Mozin fora Aqui, ó Tem o chocolate Tem uma água aqui fora Água? Isso Beleza Beleza É, eu peguei as comidas aqui, mano Beleza Tô com alguns slots livres Puxei interessante e melhor pegar Tá bom Daqui a pouco a gente fica tudo com fome aí Uma vassoura Vassoura vara na casa, né? Entrou mais um player aí O que é esse esquema aqui no chão? Acho que é tipo uma barreirinha Ah Pode crer Acabotou o escudo Que eu tiro a parede Uma bala de Desert Eagle aqui Bala de Fire Cell Desert Eagle de novo Campal de Crossbound Campal de Crossbound Vou ter um pé de chover Essa cidade aquela não é tão grande, né? Vamos ver o que dá pra lá O que a gente vai fazer? Fazer Vasculhar mais um pouco Vasculhar mais um pouco Sem dúvida Sem dúvida Pô, cara, eu já tô votando pra na próxima vez a gente entrar num PVP, hein? É só terminar de pegar os itens massa Que bala a gente já tem Tudo bem que não muito, muito, né? É, mas assim, dá pra matar Se a gente cair de frente com o player agora, dá pra te carregar e matar Viu a lápidezinha Viu a lápidezinha ali? Pô, lá naquele outro mapa tinha uma parte de exército, tá ligado? Que eu achava muito massa Sim, tem Tinha uns helicópteros, geralmente lá tinha umas coisas muito loucas Esse mapa aqui também tem helicópteros, hein? Aí eu vi essa parte agora aqui com esses parados de exército aí É, vamos vasculhar aqui Não sei onde se dá pra vasculhar, né? Pra gente ver que tá fechado ali Por isso que eu tava olhando Tinha que ter como abrir, arrombar o bagulho, pra ligar Nossa, e olha o tamanho da porta Tipo, é o exército anão, essa parada aqui Exército de Tengamandap Tem uma AA-12 aqui, tá ligado? É uma daquelas que eu te falei, que eu tinha visto lá Uma AA-12 Que é boa? Tipo, ela é semi-automática, né? Então, pode ser mais rápida do que a Noseberg Noseberg Eu acho que elas utilizam a mesma bala, cara Talvez seja interessante você dar uma olhada Então, pode ser mais rápida do que a Noseberg Fica de olho, hein, cara? Se ver alguma coisa se mexendo de maneira Anormal, eu já dou um grito De maneira... Atípica Achei mais painkiller Opa Onde você tá? Onde você tá? Tá, te enxerguei Tá vindo um zumbi que eu vou matar ele Tá, tem uma... A KS-74 aqui Eu acho que a bala dela serve pra você também Ó o tiro, quem foi? Você? Não, 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 não fui eu Eu tomei tiro Tomei, tomei tiro Tomei, tomei tiro Fico olhando aí desse lado Tá, eu tô olhando aqui Meu Deus, mano Coração tá mil por hora Eu também Não sei se eu ponho a câmera na visão 1 ou não Não, bota na visão 3 por enquanto Que dá pelo menos pra você ver pela esquina mais ou menos É, não sei Onde o cara tá não, cara Mas eu tomei tiro e venho das costas Você acha que chegou Mais ou menos pelo... Pelo... Assim, reto onde a gente tá? Ou foi quando você tava fazendo a volta na esquina? Eu tava aí onde você tá, mais ou menos Atrás desse pilar aí Onde você tá? Eu tava do outro lado dele Quando eu tomei tiro Eu não sei se eu dou a cara na esquina aqui Ou se eu fico aqui onde eu tô É, tipo Se você apertar o Alt A visão muda pro lado esquerdo ou direito do boneco Aí dá pra você ver mais ou menos através da esquina Dá um cover aí pra direita aí nesse câmera Eu tô vendo, tô vendo Não, aqui não tem ninguém Beleza Ele deve tá aqui desse lado, velho Mas eu voltei aqui onde você tá Eu só não sei, beleza Eu só não sei se ele tá dentro da mata ali Ou virando a esquina aqui Eu tô receoso de botar a cara Não, não põe a cara não Talvez ele vai embora Acho que ele viu que a gente tava em dois Ficou amocado e quis me pegar nas costas Será? Ah, eu amo o vidro também Sorte que quando ele atirou eu corri, tá ligado? Você já usou bandagem aí? Já tá de boa? Já, já, já Já completou a vida Tá até a cabeça Deixa eu pôr a cara aqui de novo É, fica de olho Não, aqui Não, aqui tá beleza Aqui não tem ninguém É, não sei, cara Ou se ele tá no meio da mata ali E de repente ele tá vendo a gente Ele só não tá atirando Porque a gente tá em dois É, talvez seja isso Eu acho que tipo assim O cara viu você passar E ficou na espreita, tá ligado? Daí ele viu eu passar Acho que ele quis me matar E pra depois ir matar você É, provável Só que o plano dele falhou E agora com dois Ele não vai aguentar Ih, tomei DC, tomei DC O que que é isso? Eu fui desconectado O que que eu faço, cara? Não sei, o que que você faz? Eu já vou Foda de voltar Que talvez eu nasça no mesmo lugar Que eu saí Aí me fode Tenta voltar rápido Tá, calma aí Eu tô aqui no mesmo lugar Eu vou tentar ficar aqui, hein Beleza Dura se eu morrer Não sei se eu dou um desconect Não, não Calma, já tô voltando Olha pra trás aí Mais ou menos Não sei se tu tomou o tiro Porque ele não sabe Que eu fui desconectar Não é possível Ah, se ele der um tab Ele vai vir, né? Isso é O duro é que eu queria saber O nome do cara Só tem uma pessoa Com Aqui no server agora Então é ele, né? Só tem eu E mais uma pessoa Mas a última vez que a gente viu Tinha nós E mais dois Ou três, tá ligado? Pelo menos tinha mais dois Agora eu não sei se esse cara Saiu também É, não dá pra saber, né? Enfim, eu vou ficar aqui onde eu tô Tá, só cuidado Que quando eu voltar Que vai ser muito próximo já Eu vou nascer ali atrás daquela pilastra Sim, sim Então não atire em mim Pelo menos eu espero que eu nasce Atrás da pilastra Se eu nascer fora dela Eu vou ficar boladão Eu tomei os tiros e nem vi, mano Opa É por quê? É você que voltou? É, sou eu, pô Tá, tem mais gente aqui Eu vou te invitar Tá, invita Quase meti bala, hein, mano Eu ainda te falei, caralho Espera aí, mano Espera aí Tá, cover aí Tá Alô Oi Olha através da esquina aí da casa de novo Dá um grau aqui na esquina da parada? Não, até lá atrás Nada, né Vejo o movimento Vejo o movimento Mas é um zumbi Não vejo o player Cara, o Durex saindo daqui Ele pode estar em qualquer lugar Ele pode ter corrido Um lugar, tá ligado? É Inclusive pode ter desconectado já Exatamente Porra, não tem como a gente saber Tentar dar um grau aqui através da casa Na esquina Mas aparentemente não tá por ali também não Talvez o que pode ter acontecido O cara, que nem eu falei O cara viu você Esperou Quando ele talvez foi tentar correr atrás de você Viu eu Se viu Ele tá ligado Exato Não dá pra saber Esse que é o foda Não, vamos continuar Vamos aí pra frente, né Isso Vamos só Dobra a visualização aí Antes de virar a esquina Aparentemente atrás também não tem nada Espera aí, dá um convívio aí Olha Pô, e se fosse um hack Já tinha vindo em cima da gente Ah, já Já tinha matado há muito tempo Inclusive Deixa eu ver aqui Não, aqui tem uns itens Mas também aparentemente não tem ninguém Vamos continuar reto aqui então Eu vou andar meio que olhando mais as costas, tá ligado Tipo, eu vou andar de ré assim Beleza Tô dando uma olhada aqui nas laterais Aparentemente não tem nada Pô, mas que susto, hein, mano Porra, nem fala Eu nem vi o tiro, cara Eu tava andando suavão Só senti Só sentiu a parada E vi até ela ficar vendo o meio, né Tá ligado É foda Porque tipo Você não tá mais esperando Que tenha player perto Porque tem pouco player, né Sim É, cara Você subiu aí, né Segundo andar Subiu No meio de binóculo Não dá pra ver nada Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Só zumbi Ah, vamos Continuar, então Você quer fazer o quê? Quer tentar deslogar Antes que a gente morra? Não Tem safe zone aqui? Tem, cara Só que a gente tá bastante longe Então nem vamos esquentar a cabeça Vamos continuar aí A safe zone é ali Você passa por dentro de Collingwood, tá vendo? Tem safe zone escrito Ah, sim Ali no cantinho Safe zone Não é de boa Caralho, encheu aqui, rapaz Cinco players fora, gente Sim, cinco players Não é É pra um mapa que não é tão grande como o outro É E pra gente que sabe que tem algum aqui perto, né Isso é foda Porque não dá pra saber O último cara Nossa, velho Só senti Só vi a tela vermelha, cara Não dá pra saber se o cara já deslogou Foda, né Ainda bem que a gente matou, cara Porque senão Quando a gente fosse ver Os dois mortos Sim Que tipo Ele ia te matar de longe Eu não ia saber onde ele tá Eu ia botar cara, provavelmente Pra tentar ver E já ia tomar tranquilo também Porra, e o cara Pô, dependendo Ele tava em cima daquele morro lá Atrás Que ele deu uma rajadinha pra tentar acertar você, tá ligado? Ele não sentou o dedo Sim, eu dei uma corrida Sim, eu dei uma corrida Na hora que eu tô lembrando Eu tiro o corrinho Eu corri e me escondi atrás daqueles pilar Mano, sorte que tinha aqueles pilar, velho Né? Nossa, sorte que tinha aqueles dois pilar lá, cara Tipo, se ele tivesse de perto Ele tinha sentado o dedo E não dado uma rajada só Sim Daí a gente ficou naquela Sem saber se o cara Se o cara já tinha Tá ligado? Se o cara já tinha saído Se o cara tava escondido Se o cara tava dando uma volta Na parada É, porque é foda Não dá pra saber, né? Ó, tem mais Ah não, isso aqui é vazio Uma garrafa vazia aqui O que que se roxo no chão? Gasolina? Onde? O chão não tá roxo pra você? Ah, tá Nem sei o que Tá, vamos sair fora dessa cidade, então Vamos Deixa eu ver que horas eles são É, são 9h40 da manhã Nossa, era um zumbi, mano Que gelo Pera aí, deixa eu matar aqui Eu nem ia matar Só matei porque vai atrás de mim Aqui nós estamos em direção aonde? Tipo, a gente vai Tipo, a gente vai Primeiro sair da cidade Pra depois pensar e ir pra outra Tá Realmente não vai nem pra saber onde o cara tá, velho É foda Que o cara pode ter muito bem desconectado, tá ligado? Sim Não, mas eu acho que ele já tomou outros rumos, ele não tá atrás da gente Mesmo se ele tá aqui dentro do servidor Eu acho, pelo menos, né? O cara já Nossa, tem um zumbi aqui no meio do morro Por parte ficou legal, se eu ia falar esse negócio de nós dois aqui do mesmo equipe Que eu te mandei invite e você aceitou e eu não poder te matar Antigamente os caras mandavam invite Aí você aceitava achando que o cara era seu amigo Mas era só pra ele saber onde você tava, tá ligado? É, é, é Só pra ele ir lá e te matar agora Não rola mais fazer isso É, na verdade rola porque ele pode, você pode aceitar seu amigo Pra quando estiver perto ele vai e te tiquica do grupo Te remove do time É, e te mata E te mata Aqui em cima desse morro aqui ficam uns snipers Quando o server tá lotado, tá ligado? Pra só caçando os outros Qual é a capacidade do servidor? 100? Eu acho que tá de 100, cara 100 carinhas Nossa, você é muito player, né, mano? Boa, né? Pô, quando tem 50 Você já dá de frente com os caras direto? Tem 7 além de nós aqui nesse player Nesse servidor Tem 9 players no total Pode crer E a gente vai subir lá em cima de cima? Onde a gente tá indo? Vamos, cadê? É, a gente tá indo em direção a uma cidade grande, né, cara A gente vai pra lá? É, é a nossa opção Então partiu Vamos pra lá, conforme for A gente desloga logo no servidor mais lotado Que aí Morrer, morreu, tá ligado? Aham Morreu é ficar puto Se a gente morresse pra um carinha No servidor que só tinha eu, você e mais outro, tá ligado? Aham Tem que morrer é quando tá um lotadão Que aí você tem mais chance de matar alguém também Olha a visão da cidade daqui Nossa, pera aí Pera aí Aí, dropa o binóculo aí Só pra me dar um grau Eu já te devolvo ver Coloca ele em qualquer um daqueles Isso Daqueles quatro? É, bota, sei lá, no três Aí você aperta o três e usa Clica pra usar? Clica com o botão direito Tem como dar zoom ou não? Não, não É só isso aí mesmo Ó Alô Aí você? Sou eu É porque comunicação por voz só é É só por perto É só por muito perto, tá ligado? Aí, tá ligado esse chat que fica aberto do lado? Sim Tem como, tipo, ocultar ele ou não? Não, não tem Mas Toma aí Valeu Obrigado pelo empréstimo, parceiro Carinha, escreveu um Alec Hack Nossa As 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 em Hacking Wood Ó onde os caras estão já Cadê? Pá Pô, água de novo, mano Deixa eu ver aqui Eu vou tomar um Joyce Beleza Já tá de boa Cara, eu não curto esses morros Campo aberto assim, mano Pode dar um BO fácil aqui, tá ligado? Vê o chat Ó o cara Good Vou escrever um E ali, tá ligado? Ruê, 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 ruê Se eu ponho o ruê, os caras me dão um kick aqui, mano É Cara, eu acho que entrando nessa cidade, gente Nossa, atenção tem que tá mais que redobrada, tá ligado? Ô, você acha? Que barata louco Mesmo tendo poucos players, eu acho que a maioria deles estão aqui Ah, certeza Ei, o que que significa aquele player ali que tem um troféuzinho do lado do nome dele? Não sei, cara Não sei se ele é o dono do server Ou se ele já matou muitos e aí ele tem um skill muito alto Ah, eu não sei, cara Hello Você gelou, né, cara? Agora eu tô ligado, Jesus Puta puta Depois eu vou te matar, eu vou deixar ele te matar Ó, eu não tenho nenhum... Nenhum pente de AK, mano Eu só tenho 30 balas, né? É? Diretão De AK o que? AK... 47 Hum... Tipo, eu não tenho nenhum pente, tá ligado? Se eu só tenho 30 balas aqui, acabou, mano Depois disso só minha P90 Entendi Putz, pior que é tenso, cara Pra tirar... Entrar no inventário Colocar P90 no lugar da AK É, você tem até em cover Se tiver espaço aberto A minha coisa já tá morta E aí você verifica que o filho do Satã Tá ali no chat Por quê? Nossa, é o jeito que o cara tá escrevendo ali, mano É, é em russo, né, gente? Tá no server em russo, pô É isso que eu falava Tem um russo no bagulho, mano O cara Come to me, please Não, come to me, please Minha cara tá chegando no russo Come, tome, plz Plz Você tá sprintando, né, seu safado? Não, não, não Caralho Tô atrás Vai falando em outra espada de russo Aí vai e escreve sniper É, tipo Sniper Tá, como é que o cara escreve daquele jeito e depois ele escreve o sniper de boa? Ih, tomei e desci de novo Puta que pariu Porra, esse jogo tá de sacanagem, velho Tá, eu vou ficar te esperando aqui ainda numa ervinha aqui, tá ligado? Pronto 29 tá com oito players Um, depois... Obrigado. Beleza. Estou logando aí já. Rob. Ah, tá. Você está aí. Beleza. Estava te esperando ali na árvore. Uhum. Pô, pior que tinha muito a melhorar nesse jogo ainda, cara. A gente estava conversando lá no primeiro vídeo. Mas, mano. Carro nesse mapa aqui não tem, provavelmente. É, não tem. Porque o mapa é menor. Só naquele outro, né? Uhum. Quantos anos já tem esse jogo, mano? Ele chegou a ser vendido já na Steam a 90%, tá ligado? Tipo, deu dois reais. É verdade. Eu comprei por 25 isso aqui, mano. Eu também. Eu comprei por 30 e pouco. Achei que ia ser massa. Comprei bem na época que entrou na Steam, tá ligado? Não, eu não acho que seja um jogo ruim. Só acho que ele tem que melhorar pro caralho. Tem que melhorar. E só pelo fato que ele, pra se encontrar, pelo menos é mais rápido. Uhum. Porra, Denizy demora muito. O mapa não te ajuda, tá ligado? Eu lembro que eu tentei me encontrar com um amigo uma vez no Denizy. Uhum. E tipo, tinha pontos iguais no mapa, tá ligado? Um ponto que tinha aqui e tinha lá do outro lado. Sim. Aí, gente. Oh, eu tô numa praça. Oh, eu também tô na praça. Ah, tem um bagulho no meio, assim, cessado. Ah, aqui também tem. Uhum. Então nós estamos perto. Ah, então vira esquerda, vira direita. Não, mas não te achei, não sei o que, tá ligado? Uhum. Muito difícil e a gente acabou desistindo, mano, de se encontrar. Que tipo assim, quando a gente olhou, já fazia umas duas horas que a gente tava jogando. E nada, né? Não tinha quase nada de item, tá ligado? Tava muito hardcore e nada de a gente se encontrar, mano. Denizy é bem mais hardcore mesmo. Só andando a pé no negócio e tal. Eu não sei. Às vezes que eu penso, eu me dou uma arrependida. Que no Denizy eu acho que eu paguei 80 reais, tá ligado? Sim, no Denizy eu paguei bem mais caro também. É. Às vezes quando eu dou uma repensada, assim, meio que dá aquele arrependimento. Mas eu tento não pensar muito. Eu nem jogo quase Denizy. É. Tem tempo que eu não jogo também, cara. Eu tava até vindo jogando com frequência, mas... Deu uma pausa. Até porque é essa parada, tá ligado? Você anda, anda, anda muito. Às vezes não encontra nada, não faz nada. Sim. E outra coisa, que o Denizy... Nossa, e essa parte de grama passando aqui no meio do nada? É verdade. O Denizy, cara, assim... Tanto o Denizy como esse jogo, o Infestation, né? O antigo The War Z. Uhum. Cara, em ambos os jogos... Em ambos os jogos, você tem que estar com alguém, tá ligado? É. Se você estiver jogando sozinho, não vai rolar, cara. O jogo é muito chato. Pode crer. Sozinho. Tipo, não tem graça. Pode crer, verdade. Sozinho, vamos ficar bem mais louco. Repair Bank. Clique. Bom, nossa opção agora é cair pra dentro da cidade. Então vamos indo aos pouquinhos, assim, lá, tá ligado? Peraí. 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 Nossa, é você ali, mano. Meu Deus do céu. Peraí, maluco. Peraí, maluco. Peraí. Peraí. Deve ter muitos zumbis, será? Dentro da cidade? É, não... Não tem muito, muito mais zumbis. Tem muito mais zumbis. Então beleza Acho que não vai dar pra passar aí não Nossa, olha o pranj Deixa eu ver Tem que você olha e pensa Uns caras que nem esses que a gente tá jogando Dois monstros carregando um bagulho pesado Não consegue pular aqui da paradinha Tem que dar a volta no bagulho Não é? Pia, tem mais player ainda 3, 6, 9, 10, 11 11 no total Ou seja, tem 9 9 adversários E a grande maioria deve tá por aqui Certeza Porra, é foda Pra você não ter Nem noção de onde o cara possa estar, tá ligado? Cara, que eu acho tenso aqui onde a gente tá Pode ter nego de snipe lá do outro lado E essa ponte enorme e dois loucos correndo aqui, tá ligado? Uhum Continuando O campo da ponte é muito aberto, velho Dá uma olhada na frente aqui, seu binóculos Aqui na nossa frente, na cabeça dessa ponte, ver se você não vê nenhum movimento É, evidentemente não Vou continuar andando aqui, cara Uhum Acho que a baixada não vai adiantar muito, dá normal mesmo Acho que não, eu tô com um sprint aqui pra sair fora da ponte Tem zumbi ali, né? Zumbi É, solta o sprint pra... Outra aí Entrar nessa casinha de esquina aí ou não? Vou, vou Beleza, eu vou pegar esse zumbi que tá aqui fora Nossa, como assim? O cara me acertou, velho Que bugado Zumbizão me deu um teco muito louco, mano Deixa eu ver o que eu posso usar aqui Tem aquelas vacinas aqui Tá ligado? Opa, um estilo maior aqui Deixa eu ver É, vacina você só vai usar se você estiver infectado E como que é o infectado? Como que eu sei se eu tô infectado? Tipo, ali embaixo daquele bonequinho tem... Do lado direito algumas expressões, tá ligado? Então, alguns botõezinhos estão apagados Se você estiver infectado, alguns deles vão estar acesos Ah, mas pra estar infectado tem que ir O que que tem que acontecer? É, às vezes só uma porrada do zumbi já te infecta Às vezes não, tá ligado? Opa, tem um segundo andar nessa casa aqui Tem, dá uma subida lá, pelo menos Tem um crossbow Isso tá do lado de fora, né? Não, eu tô dentro aqui ainda Beleza, não tem nada aqui em cima Ah, desce aí Não sei dessa porra Tem os itens, mas é tudo aquilo que a gente encontra por aí, tá ligado? Uhum Deixa eu ver que horas são ali no jogo A 1h30 é pouco ainda Tem mais um tempo pra gente jogar aí Quando for ficar a noite, daí a gente Acho que vai encerrando o vídeo Se a gente não morrer até lá, eu espero que não É Vai com cautela aí, olhando Pra ver se não vem nenhum movimento e tal Acho interessante a gente vir nessa casa da direita aqui, ó Direita? É Vamos lá Tem uma piscininha ali, bem na mural Não, não sei o nome, rapaziada Já pegar as comidas aqui, você não olhou nada aqui embaixo, né? Não, não, não Mais bandagem Vou ficar aqui embaixo te esperando Beleza Beleza Vai ter pra dar um besouro de binóculo daqui de cima Aparentemente Aparentemente Não tem mais de ninguém Não tem mais de ninguém Alguém abre o mapa e dá uma olhada aí, né? Tá, você quer tentar chegar na safe zone? Deixa eu dar um Um zoom aqui A gente pode tentar ir pra safe zone Aí se enrolar, no próximo vídeo a gente continua de lá Pode esperar É Lá a gente filar e tá na safe zone Nossos itens ficam tipo no inventário global, né? Isso Dá pra tirar desse inventário do personagem E botar no inventário global Que você consegue Transferir pra qualquer personagem Isso Todos os personagens Tá, eu não sei se é pra cá Que a gente tem que ir Eu tô te acompanhando É Acho que é sim É, é pra cá sim É Só que a safe zone geralmente Fica um monte de players, né? Não sei se é como é que tá Os caras de camper É Esperando Os loucos chegarem Só pra matar os caras Ou talvez vai que a gente tá num servidor Que os caras tão pensando que nem a gente, tá ligado? Os caras só tão querendo Farmar item, tá ligado? É Quem sabe, né? Nossa, gelei Quase dei um teco ali, mano É, eu quase também Não sei se vale a pena entrar na casa Acho que não, hein? Vou passar aqui pra fora mesmo Veja lá do toa da rua Se é zumbi É, tem um zumbi Pera aí É reto aqui, né? Que a gente tem que ir ainda Isso Faz o seguinte Dá o cover aí Que eu vou atravessar a rua correndo Vai Foi A melhor opção que você for Atravessar uma parada assim É ir correndo e pulando, tá ligado? Olha o zumbi da galera Levantou ele do seu lado Nem tinha visto, mano Olha o Mais um quadrete ali, ó Você meio tá bugado aqui, cara Quem tá bugado? Ah, porra E aí, tomei DC De novo? Aham Você tomou DC, não? Não Tô aqui no servidor ainda Tá Você ouviu ela atirando do seu lado? Não Ah, então Ainda bem Tomei DC antes de De fazer a cagada Tá, vou continuar aqui onde eu tô Aqui onde a gente tava Deitei no chão, tá? Beleza Aqui tem uma muretinha Aqui eu tô atrás da muretinha deitada Só para avisar-lhe Aí quando você voltar Estarei aqui Pode que eu tô voltando já Enquanto os players Ah, mesma quantidade ainda Os caras tão muito louco Eu espero que não tenha ninguém fazendo embush Que ela dá lá na safe zone Ó, tão voltando aí Aham Te invitei Beleza Já tô te vendo Aqui você tá um pouco bocado Tá tipo flutuando, tá ligado? Ah, eu sim Aí, agora já caiu Cara, você tá sangrando Você tá passando bem? Putz, verdade Meus níveis Comida e água tá no vermelho Será que é isso? É, com certeza Vê se parou Nossa, é um zumbi Gênei, gramplayer Parou Como assim? O cara tá com fome E com sede e sangra, mano? É, menstruação, né? Sabe como é que é? Pô Eu vou continuar, então Tipo, cara Cara, você tá com fome E você tá com sede Você vai sangrar É Caralho, que fome Aí começa a vomitar É, mano Tem um zumbi ali Ok Ok Eu vou te seguir, viu? Eu vou ver Eu estou aí sempre a te seguir Ó, um crossbow ali Ó, dois zumbis ali no posto Ó, o macho alfa reportou o player Limba4 pro hacker de parede Pra onde que você viu isso? Ali no chat? No chat, é Ah, macho alfa report Limba4 com o hacker de parede Esse cara tá no servidor, esse Limba4, vou reportar ele também Tá Pronto, reportei Ixi, bugou pra mim o mouse, não tá mexendo mais Não, você tem que dar enter Ah, tá É ele aí Que? Se inscreveu, dash Mas deu um report Sim? Não sei Reporta de novo Eu não sabia, cara É, porque agora o repórter tem essa parada de escrever no chat pro Simit Então se tiver alguém por aqui, a gente, ele já viu que você tá por perto Você falou Dash Por que ele sabe que a gente tá perto? Porque você acabou escrevendo no chat pro Simit Ah, eu não podia ter escrito É, tipo, quando você reporta, aparece no chat pro Simit Mas não Mas não pros outros verem Aham Como você escreveu mais alguma coisa com o teclado Ah Aí apareceu, tá ligado? Entendi, que merda, cara Que noob Ah, faz parte É Eu acho Vou pegar esse um bom aqui Gente, continuando reto aqui Isso Isso A gente tá perto já Na verdade, calma aí É reto sim, dá pra ir reto É, reto e depois a gente vira Ah, que merda Nossa, cara, que gelo que a gente tomou naquele lugar, hein, mano Porra Nossa, eu pensei que a gente ia morrer, velho Coração foi de 0 a 100 em 2 segundos Porra Ah, o bom foi que nem eu tinha combinado com você Lembra que no primeiro vídeo eu pedi Depois eu pedi pra você não jogar mais e tal Pra gente ir jogando Aham Não perder a proximidade Sim Isso eu acho massa, cara Que a gente não precisa salvar Tipo, onde a gente der o disconnect vai ficar ali, tá ligado? É Eu acho isso bom Legal, tá bom contigo, tipo Só não acontece isso quando a gente muda de servidor, né? Pera aí que tá vindo um zumbi que eu vou matar ele Aham, que a gente pode falar diferente Pronto É, quando... Ó, marca a 74 aqui, ó Pega a munição Aí sim, hein Deixa eu vir aqui no cantinho pra poder fazer o bagulho Beleza Vamos lá Vou tentar entrar por essa cerca aqui Mais rápido que der Entrar nela aqui? Isso Será que a probabilidade de ter um player por aqui É alta Só esperando alguém botar a cara nesse visual Opa, aqui dá pra entrar já, hein Muito zumbi É Pera aí Que eu vou matar um que tá aqui nas costas Não corre com o sprint aqui dentro Demora pra você morrer, fia Tem vários aqui do lado direito Vários zumbis Pois é, por isso eu te falei pra não usar o sprint Essa cataninha aí do estoque, o cara tá no chão, hein, mano? Ah, é, é É, é, cataninha não, né? Não E com cautela Porque aqui o barato é meio louco Nossa Esse que saiu de frente com esse zumbi aqui, mano, quase deu um teco nele Quase Morre, porra Ouviu um barulho, hein? Entendeu Fica ali no aberto Cara, sério, é horrível quando você olha pra um zumbi e pensa que é um player Não, não é Deixa eu ver aqui a safe zone Nossa, a gente tá meio longe dela ainda Aham A gente tem que entrar mais um pouco E a tendência é piorar, né? Eu acho que... Esses zumbis, quanto mais perto da safe zone, mais zumbi É, na teoria, sim Andar mais um pouco ali ou não? Não, vou... Entrar aqui? É Esse barracão aqui é aberto É aberto? Pelo que eu olhei, ele é aberto Tem coisa dentro dele, eu acho Tipo... Deve ter, se tiver Vamos Vamos ver Não, ele é abertão Uma coisa Uma barricada Eu tenho uma PP90 aqui PP2000, eu acho Bizon É, a mesma coisa Meu formato de arma Dá uma piso olhada ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um guardinho de leve aqui Fica negro ali em cima, ó Tem que ter cuidado Fazer sniper Isso Zumbi Vai ser um problema nas costas também Nossa, o tanto de zumbi nesse campo É, tudo bem Acho que a gente vai ter que dar um balão ali, eu acho Cara, eu acho que a vantagem é a gente sair correndo Mas os zumbis vão vir nas costas, mano É, né, se... Porque, tipo, a safe zone é muito já ali, já é do outro lado Não sei, hein, cara Acho melhor ir de leve Pior que se tiver alguém de sniper, vai pegar a gente Acho que dá pra ir de leve, cara Não é? Eu acho Não sei Mesmo tempo, se agrar um, vai agrar todos Pô, a gente tá muito descampado, né Vamos tentar dar um balão aqui A gente já tá tentando, né Se tiver que tomar teco, já era Nossa, filho da puta Pega esse aí que eu tô de olho aqui atrás Vai Boa, vamos atravessar aqui, ó Vem aqui Olha pros lados aí Que aqui pelo menos tá mais suce de zumbi Não veio tanto atrás, tá ligado? Pode crer Continua reto aqui, né Atravessa a rua Aham Aí, ó Arriscamos certo É É bem que não tinha Pelo menos até agora Ninguém com o sniper Matando a gente Hein Hum? Spirit Berto Das Ah, é que eu fiquei apertando as teclas pra andar, mano Ele não andava Eu falei, ué, mas que merda é essa que não anda Caralho, essa safe zone aqui não chega, velho É, viu, mano Será que o nosso sprint ia aguentar aquela zumbizada atrás? Pô, velho, não sei Cheio de vontade De dar uns prints já Chegou logo essa porra Guarda, muita angústia, tipo Pode ter um cara nessas colinas Só olhando e tal Uma casinha ali na frente Com a balística Não sei se ali já é safe zone Nossa, safe é Tamo quase lá O bonequinho fica azul ali embaixo, né? Fica, fica Ó, uns carros do exército ali na frente Ó, se tiver que tomar o tiro Eu acho que vai ser agora, hein Será que tá longe? Acho que tá perto Eu ganhei no sprint, hein Foi você? Foi Filha da puta Sabia que tinha sido tua arma Essa porra foi de que? Foi de... De... Da Maconda? Aham, desert Cadê essa infisone, mano? Porra, tô vendo, cadê? Tá longe, cara Acho que tá mais pra cá Aí tem um cara campeeirando Caralho, que nada Pô, rapaz Era dois players ali Bah Já era, mano Aê Aqui dentro Tu consegue atirar ou não? Não Se eu clicar pra atirar Não, não dá em nada É, não tá rolando não Porra Porra Como é Caralho Caralho Olha o recado aqui Chupa a sociedade Você levou um gelo, né, mano Porra Você tá ligado que você levou um gelasco Quando eu meti um tiro Você percebeu Se o tiro não pegou em mim, não Você tirou em mim? Ah, não Até mesmo porque a gente é do mesmo grupo, né É, mas tipo Se tivesse atirado em mim Eu tinha sentido Uma porradinha, tá ligado Não, mano Foi em você Tipo, eu tirei Por nada, tá ligado Uhum Aleatoriamente Pô, mas você levou um gelasco, né, moleque Ué, tá maluco Nós chegando Eu falei assim Não, mano Eu vou mudar Cara Eu vou ter Eu tenho que pegar essa pistola Eu vou ter que Esse oitão Eu vou ter que sentar uma bala Com isso aqui, mano Falei Eu vou ter que assustar esse moleque Vai dizer Se o coração foi a mil de novo, né Porra Coração acelera Você tá porra Morri, fodeu Ei, e aqui dentro A água e comida Baixa os níveis ou não? Não abaixa Ah, tipo Abaixa, né Se você continuar correndo E tal, abaixa Ah, normal Como qualquer parte do jogo Isso Nossa, primeira vez que eu venho pra cá Nunca tinha chegado aqui, não Na safe zone? Isso Aqui dentro Aqui dentro não Aqui dentro não Não tem item, né Não tem, não Bom Senão ia ficar muito fácil, né Agora se não suporta Vou deslogar Peguei umas Umas três Umas três coletes E um player aqui É um player, será? Não, não É um vendedor Tiozinho vendedor, né Ah Você pegou vários coletes mesmo? Peguei Mas o colete ele tem durabilidade também, né Tem, mas se ninguém atirar em você ele fica tranquilo Nossa, eu sou um babaca, mano Eu não peguei nenhum colete Eu tô com aquele mesmo ainda Ah, e dá pra consertar aqui também a reperbench Beleza É isso aí, né, mano Isso aí A gente volta Ou a gente volta num próximo E volta pra um PVP muito louco Pode crer Valeu, Rafa Valeu Valeu por mais um vídeo Tamo junto, é nóis É nóis, mano Valeu Galera, muito obrigado também Todos vocês por terem acompanhado Todos os inscritos Muito obrigado Se você gostou Deixa o like favorito aí Deixa o joinha, pelo menos Que ajuda muito Valeu Deixa aí nos comentários O que você tá achando E se você quer que a gente vai pro PVP No próximo vídeo Valeu, galera Já vamos dando aqui o É só clicar em kit, né Isso Já vamos dando aqui o nosso desconect E é isso aí, valeu Muito obrigado A todos os inscritos mais uma vez E daqueles que me de sempre Então, fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui